O filhote do Nene Boa tarde senhor, cês tão bom? Por cá, eu Mineirinho da MG diz o comedor de queijo Master, nós tamo com três oitão Bonitinho ele, né Eu gosto dele Ele também gosta de mim Galera, o proprietário do veículo Cê quer aparecer Meu querido? Se você quiser aparecer, mandar um alô pra alguém Os holofotes do Mineirinho Da MG diz viram pra você Não quer não, ele é tímido galera Galera, o proprietário do veículo relatou o seguinte Passou óleo pra água A princípio Que faz, noventa por cento dos casos Que faz passar óleo pra água Trocador de calor, certo? Resolveram o problema em partes Do trocador de calor Porque o problema não é só isso O que que fizeram? Trocaram a juntinha dele, tudo Vamos ver ele aqui, ó Não sei se vai dar pra vocês verem Eu vou acender a luz do celular Vou filmando Iluminando pra vocês Trocaram, ó lá, ó Trocador de calor vai ali atrás do filtro, ó Vai ali atrás do filtro, certo? Tá Trocou a junta, tudo Beleza Resolveu em partes Um pouco o problema Porque se vocês observarem, ó Tá cheio De óleo Resumindo Vai ter que remover o radiador pra lavar Certo? Aí, o que que acontece? Agora, quando desliga o caminhão Dá calça hidráulica Provavelmente algum cilindro Que tá passando a água pra dentro Mineiro, mas como é que você descobre isso? Simples E objetivo Remove o kart Coloca a pressão de água no radiador E deita por baixo Você vai ver por onde que a água tá indo Aí, galera Isso aí é se o motorista quiser fazer só aquele cilindro Agora, se ele já quiser fazer tudo Aí, já arranca os seis cabeçotes de uma vez e pronto Né? Mas nesse caso aí É só se ele quiser fazer Um cilindro só Certo, pessoal? É isso aí, ó Trinta e oito Arma de fogo Na cor do macarrão A mesma coisinha Mesma coisa, ó Quem quiser ver aí É o mesmo sistema Intercooler O câmbio é a mesma coisa, ó ZF Vamos ver aqui Olha lá, ó Cardan Vamos ver os batatões Olha lá, ó Mesma coisa, ó Só que esse aqui é freio a tambor Tá, galera Não é freio a disco Pelo jeito já mudaram já Com a modelo da carcaça é até diferente Já mudaram já, tá vendo? Já é freio a tambor Esse não é freio a disco, ó Nas quatro rodas Vamos ver o da frente Se é freio a disco Aí agora eu vou designar o coalhado Pra poder arrancar Da frente também é freio a tambor Pra poder arrancar o carro pro mineirinho E depois a gente fala Vamos falar de outra coisa ali Sério Galera É isso aí Tá aqui o vira brequinho As peças tá ali, ó Igual Cês já tá acostumado a ver no canal do mineirinho Todos os parafusos Eu separo Tanto do motor pequeno Quanto do grande Dessa forma Quem separa é o paçoca Né? Que separa pra mim Dessa forma E depois nós vamos falar mais do 38 Amanhã o coalhado lava as peças do EDC Provavelmente deve estar vindo aí Pra gente fazer o orçamento O coalhado tá ali Deitado Que é hora de almoço E o paçoca tá ali Você fez o café, filho? Eu fiz Tá vendo? Esse menino é bom É isso aí, galera Nós vamos Se despedindo aqui Dormiu, mano Até o cachorro tá fazendo Uma de almoço Tudo posto aqui Como fortalece Até Galerinha Vamos descobrir qual camisa Que tá vazando Vou iluminar com o celular E o coalhado vai pro ar Põe pressão lá, coalhado Pode Aí, pessoal Já apareceu Mais uma vez? Não, tá bom Senão vai encher o diabo Tá vendo, galera? Na terceira camisa Primeira Segunda Terceira No caso do cliente Se quiser mexer Só nessa boca Você vai na boca certa E isso você faz Pra você descobrir Pra você não precisar De arrancar os seis Cabeçote Aí você descopie Tá vendo? Aí agora A água tá até quente ainda O coalhado Vai pegar E vai desmontar pra nós Esgotar água Junta esse parafuso Que tá no chão E desmontar pra nós Beleza? Aí Depois nós já vem Ver o que Que aconteceu Com o irmão Do arma de fogo Olha o cara Isso aqui Pra quem não sabe É o carter dele O óleo Tinha muita água Aqui, coiadinha? Dez litro Dez litro d'água? Mas não tem Coiadinha Tá Tá Você tá tite? Tô não Tô não Tô não Tô brabo Tá brabo? Coiadinha depois também Cê arranca isso aqui fora Tá vendo? Isso aí você arranca fora Fica fácil Meu filho Arranca os tubos Aí vai ter que lavar isso aqui Tem que tirar o radiador Esgota a água primeiro Vamos ver se tá quente É, cara Tem que esperar esfriar Viu, coiado? Aí Esperar esfriar Que se não Empena coletor Empena cabeçote Tá, pessoal? Nunca arranca Cabeçote Coletor quente É tirar quente Empena, tá? Aí você esgota a água Que ele esfria mais rápido Beleza? Depois nós voltamos Comedores de queiro Do canal do Mineirinho Atualizações Da MG Dias Galera Vocês vão ver O motor Do forno Cala a boca, Luna Tem que latir Na hora das gravação, Luna Burricida Vocês vão ver O motor De açapão Desmontado Do forno De açapão Desmontado Galera, é o seguinte Tá travado Não gira o motor O cara falou Que era o compressor Pediu pra gente Tirar o compressor Que tava passando óleo Fui rodar o motor Jás Aí tem que descobrir O que que é Certo? Vamos atualizar aqui Como é que tá As Mandadinhas Novecentos E oitocentos Nove mil e oitocentos E Esse aí tá pronto Era só um vazamento De óleo A gente já tirou O irmão Do arma de fogo O fuzil Fuzil Vamos Coiado tirou o carto Igual vocês viram no vídeo No início do vídeo Tá vazando a terceira camisa Nós vamos arrancar os seis Cabeçote Conferir A Seis Certo? Certo É isso aí galera Pra Finalizar o dia Uma atualização Rápido Iveco Tector Vamos ali ver Pra vocês verem O motor tá aqui Eu tô fazendo a instalação Dos Anéis Tá? Pessoal Não tive tempo De fazer vídeo Tutorial Desse motor Tô muito cansado Muito corrido Muito cansado mesmo Ontem eu fui dormir Se vocês irem lá no canal Da Priscila Vocês vai ver Que eu fui dormir Mais de uma hora Da manhã Com meus meninos Acordados E Fazendo bagunça Fala Vocês estão bons? Eu vou precisar Te mostrar um negócio Aqui O que você precisa Me mostrar É um negócio Entendeu? Tá Tá vendo aí pessoal? É isso aí Aí o dia Ficou dessa forma Olha o Coiadinho Cara Olha o menino Embamo Lavou as pecinhas Tudo Secou Esse menino É bom O Gu Também é bom Paçoca Também é bom Faz café Bensa nos meninos Bão É esse Né? Agora esses aqui Tá cansado? Tô Primeiramente Boa noite Aos comedores de queijo Vocês estão bons? Eu tô bom Eu tô bom Trabalhei muito hoje Nada Eu sim O que você fez hoje? Eu já fiz dois carros importados hoje E tirei o chicote do Ideia Adventure Tá bom Vou fazer o vídeo amanhã É isso aí galera Eu vou ficando por aqui Nosso Senhor Jesus Cristo abençoa a vida de vocês E tudo posso naquilo que me fortalece Até Um segundo Então